Seguinte, Léo, aqui nessa hora de fazer o jeito certo, de ser contratado sem experiência, de ser certeiro, eu vejo quatro fundamentos que vão te colocar no mercado trabalhando com fauna mesmo sem experiência. O primeiro fundamento é a busca eterna pelo conhecimento, pela capacitação, e aquela capacitação direcionada. O segundo fundamento é o posicionamento profissional. Ah, eu quero trabalhar com consultoria ambiental, eu quero ser um prestador de serviço, ou eu quero ser um CLT dentro de uma grande empresa. Olha, eu recomendo que você construa um site com uma plataforma gratuita, um VIX da vida, coloque ali o seu portfólio. Você precisa de posicionamento profissional. O segundo fundamento é o posicionamento profissional. E aí entra sites, redes sociais com produção de conteúdo, um uniforme para você se apresentar, para você se vender, frequentar ambientes férteis, feiras, eventos da sua área, onde vão ter ali futuros contratantes, já pessoas experientes que prestam serviço para esses contratantes, participar de discussões com pessoas da área. Esse é o segundo fundamento, posicionamento. O terceiro fundamento são os relacionamentos assertivos. Network, rede de contatos, você precisa gerar valor ao próximo. Você precisa fazer contato com uma pessoa, se mostrar genuinamente interessada por ela, entregar algo de valor ali. No mecanismo IRF, a gente ensina o ciclo do contrato assinado. É uma das primeiras aulas lá do mecanismo, onde a gente mostra os três pilares para você assinar um contrato. Porque a assinatura do contrato, ela chancela que você conseguiu a oportunidade. Então, um dos pilares é o relacionamento assertivo. E o quarto fundamento aqui, que é o último, não menos importante, é a resiliência. Não é na primeira, não é na segunda que você vai conseguir. Pode ser que sim, pode ser que sim, mas não é típico. Por isso, a gente tem lá no mecanismo IRF o processo 555.5. Lá dentro do mecanismo, a gente destrincha esse processo. São mentorias aí, quatro mentorias de aproximadamente duas horas cada mentoria. E uma aula introdutória sobre o processo de aproximadamente aí uma hora. Então, se eu fosse destrinchar aqui, a gente precisaria aí de mais de oito horas de live. E não é à toa que a gente fala para os alunos, em resumo, 5 mil conexões, 500 conversas, 50 relacionamentos e 5 pessoas no final que vão te dar uma oportunidade a qualquer hora. Então, é por isso que você tem que ter resiliência para se manter focado na busca do seu objetivo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?